Boa noite, completa e segunda-feira. Vinde-o a Deus em meu auxílio. Socorre-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ato de Contrição Irmãos, chegando ao final desta jornada que Deus nos concedeu, reconheçamos sinceramente nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva ou oculto aclarais, sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite, velai do céu o nosso sono. Em vós, na paz, descansemos, em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, vele fiel nossa mente. A vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos. Freai os planos malvados. No bem guiai vossos servos com o vosso sangue e comprados. Ó Cristo, rei piedoso, a vós e ao Pai toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu levo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento de minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me haveis de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que em convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. As nações que criastes virão adorar e louvar a vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós que respeite, Senhor, vosso nome. Dou-vos graças com toda a minha alma. Sem cessar, louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso. Retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos e mavados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tente pena e olhai para mim. Confirmai com vigor vosso servo. De vossa serva o Filho salvai. Concedei-me um sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me deixes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Ó Senhor, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Deus nos destinou para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu para nós, para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dEle. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Salvai-nos, ó Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometesteis, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação, que preparasteis ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, ó Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador e fazei germinar para a Mestre Eterna as sementes do reino que hoje lançamos com nosso trabalho. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Ave Rainha do Céu, Ave dos Anjos, Senhora, Ave Raiz, Ave Porta, Da luz do mundo és a aurora. Exulta, ó Virgem, tão bela, As outras seguem-te após. Nós te saudamos a Deus E pede a Cristo por nós. Virgem Mãe, ó Maria.